Atenção, Luzia, o Sérgio é ou não é pai desse rapaz que tem 23 anos? De acordo com 23 losses analisados, foram observados 14 losses de exclusão. Ou seja, conclui-se que o suposto pai, Sérgio Bicudo da Rocha, não pode ser considerado pai biológico do filho Regner Alves de Oliveira. Você não é o pai. Agora tem aquela história, Adelita, né, que é o nome dela? Isso. Adelita, como esse filho de 23 anos é muito diferente dos outros, se você quiser, a gente faz, né, talvez, se isso te incomodar. Se não incomodar, não é tranquilo, né, Luzia? Claro. E aí? Tiramos a dúvida, né? Mas ainda tem a possibilidade de reatar o relacionamento ou não? Eu acho que sim. Olha ali para a câmera 2, fala alguma coisa para ela. Não, Adelita, o que eu tinha de falar é que a gente, você tinha suspeita, eu também, então o que é que nós temos que fazer agora? É continuar a nossa amizade e sentarmos e conversarmos. Ele não é meu filho, mas daqui para frente, quem sabe, só a Deus pertence. O dia de amanhã, eu não sei. Pode ser com ela, pode ser com outra pessoa que eu vá viver. É, agora, se esse rapaz, só lembrando, se esse rapaz, se ele quiser fazer o exame para provar que ele é irmão dos outros, a gente faz também, né, para tirar toda a dúvida, porque eu acho que essa pulguinha fica atrapalhando a vida. Com certeza, ele incomoda, porque os comentários são que machucam as pessoas. Que ele é diferente dos irmãos. Justamente, então é só fazer o exame para realmente verificar se ele é irmão ou não. Pode nos procurar que a gente vai fazer. Sérgio, obrigado então pela participação, está muito obrigado aqui, boa tarde para você.